A análise de um caso concreto demonstra o efetivo benefício econômico do trabalho da Estúdio Fiscal. Uma empresa do segmento da construção civil, optante do lucro presumido, que desenvolve atividades em regime de empreitada global, com um faturamento médio mês de R$ 1 milhão, estava recolhendo o imposto de renda e a contribuição social com o coeficiente de lucro de 32%, como se se tratasse de serviços gerais. A Estúdio Fiscal detectou que, no caso do imposto de renda, este coeficiente seria de 8% e da contribuição social, 12%, conforme orientação interna da Receita Federal do Brasil, o que gera um resultado ou uma redução da carga fiscal da empresa na ordem de 70%, conforme demonstrativo de cálculo ao lado.